Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mavic Vlogs, eu sou o Mateus, eu sou o Kevin Hiller Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai ensinar pra vocês, homens, algumas cantadas pra você chegar naquela menina que você gosta, faz um tempinho e tal, mas você nunca teve coragem de chegar nela, porque tipo assim, existem homens tímidos Bom galera, pra começar, vamos lá Kevin, abra com chave de ouro Eu vou abrir com chave de ouro, não posso abrir conta não, chave de ouro, falando em ouro, você joga Minecraft, Minecraft é bom, aí você pensa assim, uma cantada de Minecraft, você vai lá e fala assim, Minecraft, é Minecraft, isso é pra vocês, gamers do Brasil e do mundo que assistem a gente Do mundo, eu já tô sonhando muito alto, aí você, cala a boca, você pega assim, chega nela, mina, eu tô me achando, eu acho que eu sou um Creeper E ela te pergunta, por que gato gostoso? Por causa que quando eu te vi, meu coração explodiu por você Porque você pode perceber que o Creeper, o coração dele é o que? É de TNT É de TNT, aí meu coração explodiu por você, não entendeu? É umayan som, passa pra outra, cantada número Tchu, 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 vai margem Tá, a cantada de número dois, é pra vocês corintianos, nós, que honra, a raça do Timó que é Timão por a gente Bom, só que, tipo assim, é meio ruim, porque a gente tá sendo chamada de latrão, tu fala. Mas é assim, a cantada do corintiano é aquela cantada assim, gata, você olha bem no olho dela assim mesmo, aquele olho que eu não sei a cor do olho dela, aquele olho, olho, normal. Aquele olho? Redondo. Olha no olho dela, não, você fala, peraí, eu tô bugado, você olha no olho dela e fala, gata, vem lá de dentro, me chama de corintiano e deixa eu roubar seu coração. A vida vai se derreter, porque, entendeu, corintiano é foda, você tá ligado, nós corintianos, nós somos foda, porque o corintiano, você é... Vamos pra próxima cantada que eu já tô ficando sem falar. Corinto. Ah, é um timão. Aí, ó, você pensa assim, assim, vou fazer uma homenagem boa, vou pegar a maior coisa de pesquisa do mundo. O que é? O Google. O Google. O Google. Patrocina não, isso aqui. Você tá sem patrocina alguma coisa? Não, nem, nem o pastelareta, a pastelareta, a pastelareta, a pastelareta, a pastelareta, cala a boca. Aí, você pega e chega nela assim, Mina, você não é Google, mas tudo que eu... Cala a boca, mas eu morro a boca. Eu tô calado. Eu tô calado. Você não é Google, mas tudo que eu procurava, eu encontrei, é em você. You, 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 you. Tu, nós, bota nela, por onde chegou... Próximo vídeo, próxima cantada. A cantada de número é o quê? Três, burro. Três, quatro. É quatro, burro. Quatro, dois. Tá, não é três agora, não tem mais Vitor. É quatro. Tá, a cantada de número quatro, se eu não me engano, é a cantada do pescoço. Do pescoço, exatamente. Pra vocês, cara, que tá aí na friendzone, tem muito tempo, né? Essas amigas, velho, é difícil. Conheço até um amigo nosso, né? Eu conheço um amigo nosso, não sei, vou dar a dica. Não, não é de dica, não, rapaz. Tá, esse amigo, esse amigo nosso, quem? Vocês, caras aí, que tão aí na friendzone, aquela amiga sua que tem tempo que cê tá querendo enxergar nela. Quem não sabe o que é friendzone, igual eu, pesquisando angústia, friendzone. Friendzone é o lugar... Eu sei, tô brincando. É pior do que um labirinto. Pior do que um labirinto. É, sabe o labirinto de Maze Runner? Não. O labirinto de Maze Runner, pois é, é pior do que aquele labirinto. Então, galera, é o seguinte, você chega nela. Olha, moça, cê vai assim, vai, normal, né? Cê chega nela e tal, olha no fundo dos olhos dela, foca na cara dela assim, foca lá meio, foca, foca, foca nela. Foca, mas não sufoca. Foca. Aí, cê fala assim, gata, gata, gata não, amiga, mina, amiga, parceira. Amiga, eu sei que você tá assim, muito tempo que eu tô tentando falar isso pra você, mas me chama de pescoço e deixa eu mexer com a sua cabeça. Abre-maria, cara, abre-maria, cara, abre-maria, cara, abre-maria, cara, abre-maria, cê é massa, tá desgraçado. Tá burro pra cantar de número 5, senão não tá me enganado. Tô enganado não, tanto sou burro. A cantar de número 5 é assim, ó, é tipo jornada nas estrelas, sabe o quê? Porque tem estrela. Cê pega assim e fala, mina, chama a minha língua de estrela e deixa ela brilhar no seu sol da boca, Vivete, ó a minha rapacinha. Mô, só pra andar logo, tô preso, é doido, vou passar a cantada no meu selo. Essas eram as últimas duas cantadas, que eram as mais massa, né? Mas Kevin, ele estraga qualquer coisa. Tá na boca, vai logo pra vocês. Tá, a última cantada. É aquela cantada pra sua colega de classe, exatamente. Pro colega, você gosta dela assim, tá? Colega Zony, entendeu? Freire, Zony, colega Zony. Quê? Boa tarde. Tite, você chega nela. Não, não faz sentido. E tal? Você chega nela, você fala assim, gata, se uma ação vale mais que mil palavras, deixa eu fazer uma redação na sua boca. Abre lá, a linha, eu deixo um patuado, entendeu? Ah, não. Pode ser. Eu recebi o reflete. Obrigado. É, porque o cara já chegou assim, já mandando ver, mesmo, tá ligado com aquela ação. É, tipo isso. Da redação. Na boca. Gosto de redação e de ação, sei lá. Ninguém gosta de redação, mas de boca. Ó, e pra terminar logo o vídeo aqui, mandar aquele salve pro nosso parceiro, o Pedadel, do canal, School of Zoeira. E o para o, como é o nome do outro lado? Sei lá, acho que é. É, Cauã TV. Cauã, o Cauã TV lá, vai lá. Tá com o canalzinho, a gente vai deixar na descrição. Famosinho, Cauã das... Moças? Acho que é. Cauã das moças. O Facebook dele tá assim. Cauã da Sema. É, vai. Obrigado. A gente vai deixar o canal desses caras aí na descrição. Deixa o like, bem fodas. E tipo isso. Galera, o vídeo é esse. Vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, né? Vocês deixam o like. E se o feedback desse vídeo for bom, for bom mesmo, na próxima semana, que a gente agora vai tentar postar um vídeo a cada semana. E aí, tipo assim, galera. Se o vídeo desse tiver um bom feedback, a gente vai fazer o Cantadas 2. Exatamente. A gente vai fazer o segundo vídeo de cantadas, com cantadas bem mais elaboradas, cantadas mais... E aí, galera, vocês vão... Se vocês não forem inscritos no nosso canal, vocês se inscrevem aí, né? Pra fortalecer a amizade. Deixa... E também, né? Se você não for inscrito, você se inscreve. E aí, tem um sininho do lado de inscrição aí, que você clica naquele sininho, entendeu? E aquele sininho, toda vez que a gente postar um vídeo, vai chegar a notificação pra vocês. Fico... Exatamente. Novo. E galera, se vocês gostaram, né? Vocês já sabem. Deixa o like. Você se inscreva. Um beijo. Um abraço. Ah, e também a gente tá com a página no Facebook, que é Mavic Vlogs. Se inscrevam lá, dá um gostei lá naquela página. Um beijo. Um abraço. Valeu. Fui. 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 Fui.